Você conhece o mapa mais antigo do Minecraft? Não? Então eu vou te mostrar. O mapa criado em 2011 se chama o Templo do Notch, que tem nada mais e nada menos uma escultura de um cara. Você deve estar se perguntando que o cara é esse. Eu vou te dizer, ele simplesmente é o dono do Minecraft. Olha aí, Fih, não é que ficou igualzinho a escultura? E o objetivo desse mapa é você ser julgado pelo Notch. Funciona basicamente assim. Quando você passar desse portão, vai dar de cara com ele. Inclusive dá até um pouco de medo. Então é aí que ele vai decidir se você vai se dar bem ou não. Se ele piscar, você ganha um tesouro e pode ir tranquilo embora. Ufa, graças a Deus. Porém, se ele não piscar e ainda mais chorar, simplesmente vai te fazer cair em queda livre. Eu acho que machucou.